A Comissão de Saúde desta Casa de Lei se reuniu com a diretora da Escola Pública de Saúde do Estado na pauta Capacitação dos Profissionais da Área em Mato Grosso. Durante a reunião, os parlamentares integrantes da comissão também discutiram a situação da atenção básica e aprovaram requerimentos e homenagens a quem contribui com a melhoria do setor. O vice-presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, deputado Guilherme Maluf, pediu o reconhecimento do trabalho do Procurador da República, Mauro Curvo, por sua gestão em prol da retomada das cirurgias cardíacas no Hospital São Benedito. A Assembleia dará uma moção de congratulação. Já havia um compromisso de ter iniciado e até agora não se começou as cirurgias cardíacas. Filas extensas, enormes, pessoas morrendo na fila. Então o Procurador teve a sensibilidade de fazer essa reunião e colocar os pingos nos isp. Já foi até licitada uma equipe de cirurgia cardíaca o ano passado e essa equipe estava pronta para ir embora se não fosse iniciada o programa de cirurgia cardíaca. Então eu espero que isso seja iniciado o mais breve possível. E o Procurador cumpriu seu papel à medida que fez essa cobrança desse início. O deputado Maluf protocolou o requerimento pedindo informações ao governo do estado sobre a realização de cirurgias de catarata. Foi um benefício muito grande a caravana de transformação, esse programa que o governador Pedro Taques fez questão de implementar. E eu queria dar uma publicidade, mas uma publicidade mais científica. Ou seja, quantas cirurgias foram realizadas, quais foram a extensão, quais os municípios que foram atendidos. O que parece também que não é só catarata, também houve cirurgias de pterígio, aquela membrana que tem no olho. E também saber, como comissão de saúde, quais outros procedimentos na saúde foram propostos pela caravana. Durante esta reunião de saúde, a diretora da Escola Pública de Saúde em Mato Grosso, Carmen Silva Machado, explanou as ações da instituição para os parlamentares. Atualmente nós temos em Mato Grosso curso de especialização em saúde pública, nós temos curso de educação popular em saúde, nós temos curso de especialização em gestão do trabalho e educação na saúde, e nós temos inúmeros cursos de nível técnico e de nível de capacitação e aperfeiçoamento de forma descentralizada. Na atualidade, ela tem os seus processos de trabalho regidos pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso. Portanto, ela está condicionada às normas e diretrizes propostas pela própria Secretaria e, consequentemente, pelo Governo do Estado de Mato Grosso. O deputado Allan Kardec ressaltou as deficiências, em especial, no atendimento à população na área da saúde básica. O Cuiabá não faz cobertura nem de 35% do Programa de Saúde na Família. Eu fui crítico do governo Mauro Mendes, que avançou em alguns pontos importantes na cidade, mas na questão da saúde deixou muito a desejar. Ele já tinha recebido do ex-prefeito Wilson Santos, grande dificuldade na questão da saúde, mas não priorizou. Se o prefeito Mauro Mendes estivesse concentrado nas UPAs, nas unidades de pronto-atendimento, hoje o Cuiabá teria quatro unidades de pronto-atendimento, pequenas unidades, para atender entre 150 e 200 mil pessoas em cada região. Nós temos a UPA Norte, que ela abriu uma UPA, mas fechou uma policlínica. E nós temos a UPA Sul com grande dificuldade para que ela seja implementada, de fato, que é lá no Pascoal Ramos, mas está faltando a Leste e a Oeste. E aí a gente fica pensando num mega pronto-socorro para Cuiabá. Então, assim, eu sempre fui crítico a grandes hospitais, eu acho que os menores atendem melhor, equipes menores atendem melhor também, é mais fácil você controlar a gestão. Então, nós aqui na Comissão de Saúde, sobre a liderança do deputado Leonardo, a gente vem discutindo isso e o foco nosso é que seja implementada, de fato, a questão da saúde básica. O presidente da Comissão de Saúde, deputado Dr. Leonardo, deixou claro que a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa tem feito gestão para trazer soluções à população atendida atualmente pelo Sistema Único de Saúde. Quem tem que mudar é o gestor, é o executivo. Cabe ao executivo. Como a questão do orçamento para a Escola de Saúde Pública, cabe ao executivo. O legislativo, nós vamos fazer um grupo de estudo e apresentar ao governador, à Secretaria de Fazenda e Planejamento e à Secretaria Estadual de Saúde, que tem que ter um orçamento específico para que os cursos possam ser feitos. E assim nós possamos contribuir. Mas a decisão é do executivo. O modelo, nós não temos uma política pública estadual, é o programa de urgência e emergência estabelecido, a política pública de hospitais de pequeno porte estabelecido, a política pública do programa de atenção psicossocial não existe. E aí é complicado fazer saúde desse jeito. Apagando fogo, investindo milhões e milhões em hospitais. Mas infelizmente é trocar o pneu com o carro andando. Ninguém quer. A população, exatamente, precisa ser atendida. E essa mudança de conceito também, que a população acha que passou mal, ela tem que ir no hospital. Na sua grande maioria das vezes não é. Então a questão cultural também tem que ser enfrentada, mudanças de conceito. Mas isso sim vai fazer que nós possamos ser duradoura a questão de saúde, de qualidade. Então é mais fácil atender o agora, imediatismo. Mas é duro você fazer agora com recurso pouco e ainda ter que planejar ações para médio e longo prazo de impacto realmente na vida do cidadão. Mas vai chegar um momento, nós temos que encarar. Porque ficar despejando milhões de reais, sim, atendeu, atendeu. No modelo hospitalocêntrico, já foi provado. Que não resolve, não vai resolver. E só vai se tornar ainda mais oneroso o gasto.